Música Tchau, tchau. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Silmaria Reis, eu sou estudante de doutorado da UFBA, né? E hoje eu e Mel, também estudante de mestrado da UFBA, iremos apresentar uma mesa, né? Sobre o tema Perspectivas Teóricas Descoloniais e sua importância para o campo da história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, é uma alegria compartilhar nossas reflexões históricas, né? Com pessoas interessadas nessas temáticas. Antimão, gostaria de agradecer a Mel também, né? Dizer que, quando estamos juntas, nos fortalecemos o campo da ciência e da história, né? Parabenizar a UFBA também pelos seus 75 anos, universidade na qual eu tenho orgulho de fazer parte. Tanto eu quanto o Mel, né? Como eu falei para vocês, somos estudantes de pós-graduação da UFBA, somos orientadas da professora Ana Carolina Barbosa Pereira e fazemos pesquisa no âmbito do pensamento descolonial. Mel tem graduação em gênero, diversidade, né? Na UFBA, sua pesquisa de mestrado, sua pesquisa de mestrado, trabalha com o pensamento da historiadora Maria Beatriz do Nascimento, né? E Marielle Franco e eu, né? Trabalho com a recepção da teoria decolonial, o pensamento decolonial, nos estudos de história aqui no Brasil, né? Eu gostaria de, antes de a gente entrar no tema da mesa, né? A gente vai fazer aí uma apresentação breve de 15 a 20 minutos e a gente vai deixar as perguntas por final, né? Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas, enfim, também sugestões, estão aí abertas, né? Hoje eu irei fazer uma breve introdução sobre os debates invertentes de pensamento que abordam a perspectiva decolonial, enfatizando suas genealogias, principais teóricos e pensadores, bem como os conceitos centrais desses autores, né? E antes de adentrar essas questões, é importante definirmos o que nós entendemos por descolonialidade, né? Um tema, né? Um conceito tão presente aí hoje nas pesquisas, seja no campo das ciências humanas ou não, né? Então, o termo decolonial, né? Numa perspectiva geral, também pode ser lido como conceito guarda-chuva, né? Para abarcar a diversidade de pensamentos críticos de diferentes pensadores intelectuais ao longo da história. Sobretudo no que diz respeito à crítica, às heranças e ditames do pensamento moderno para povos, nações e territórios que têm na sua historicidade as marcas, né? E consequências do processo civilizador, né? Ocidental. Então, de uma maneira geral, o termo descolonial, de certa forma, tem aí essa perspectiva. Eu considero que há três vertentes de pensamento, né? Que quando a gente aborda essa teoria descolonial, de certa forma, aparece nas pesquisas, né? E como eu venho levantando dados sobre as pesquisas decoloniais no Brasil, é o que me chama mais a atenção, né? São elas, né? O pensamento pós-colonial, né? O pensamento decolonial e o pensamento dos militantes acadêmicos negros no Brasil, né? Eu vou tratar separadamente porque hoje há uma tendência na historiografia, de certa forma, tratar como se tudo fosse descolonial e como se tudo fosse decolonial. E não é por aí, né? A gente sabe muito bem que essas vertentes de pensamento, esses autores, eles partem de locais culturais, né? Nacionalidades diferentes, enfim. E escolas teóricas diferentes, né? Se a gente pensar o pensamento pós-colonial, né? A segunda geração, como eu considero, que são os estudos subalternos da Índia, eles são uma escola teórica, mas a primeira geração, que são os pensadores, né? Como Fanon, Réme César e o Homem-Bab, eles aí são autores independentes que estão pensando ali naquele contexto, né? De processos de independência da Ásia e da África, né? Então, não há, de certa forma, uma escola teórica, mas sim pensadores que estão aí debatendo um pensamento crítico em torno do pensamento, da crítica, do pensamento eurocêntrico, né? E os ditames, né? Dessa neocolonização, né? Então, a princípio, eu vou tratar do pós-colonialismo, né? Pensando na primeira geração de autores, como eu falei para vocês, né? Alguns vocês já conhecem, que é o Frantz Fanon, que tem o livro clássico Peles Negras, Máscaras Brancas e Os Condenados à Terra, entre outros, né? O Fanon, ele é um psicanalista, um dramaturgo, né? Que, de certa forma, tem o seu pensamento diáspórico por morar na França, mas, ao mesmo tempo, atuar, entender um pouco do seu contexto na Martinica, né? Ele sofre muita influência, né? Do Aimé César, que também é um político, né? Foi governador durante anos, foi prefeito do Forte de France na Martinica. Então, tem toda uma trajetória política. Escreveu também o livro Discurso sobre o Colonialismo e que influenciou também vários movimentos, né? De militância naquele período, né? E o, deixa eu olhar aqui, e o Eduardo Said, que vem depois, né? Trazendo também essa crítica ao pensamento eurocêntrico e mostrando aí também o problema que se tem no dito Oriente Médio, né? Por isso que ele traz a obra dele bastante importante, que é o Orientalismo. Então, esses pensadores dessa primeira geração do pós-colonialismo, eles, de certa forma, trabalham de maneira independente, mas estão falando ali do mesmo problema que é o colonialismo, né? A segunda geração, se a gente for pensar em estudos pós-coloniais, já tem aí uma certa sistematização, uma organização de uma escola, vamos dizer assim, teórica, né? Uma vertente de pensamento aí teórica, que é o grupo, né? O Subaltern Studies, ou o grupo Subalternos Indianos, né? Que nasce ali na década de 70, sobre a liderança do Renarjit Irgurra, né? Um indiano que tem bastante influência nas academias indianas, né? E não só ele, né? Mas o Partha Chatterjee, né? A espiva aqui, o Omibaba, enfim, esses pensadores, de certa forma, eu até falei o Omibaba na primeira geração, mas não, ele é na segunda geração, ele é indiano. Esses pensadores, eles são formados, claro, no norte global, sobretudo na Inglaterra, e também dão aula nos Estados Unidos, mas também eles vêm levantar essa crítica ao pensamento eurocêntrico, né? De maneira geral, o grupo tinha como objetivo analisar criticamente não só a historiografia colonial da Índia, feita por ocidentais europeus, mas também a historiografia eurocêntrica indiana, né? Que se tinha no período, e até hoje também. O termo subalterno que esse grupo utiliza tem grande influência do pensamento do Gramsci, né? Que diz respeito à classe ou grupos que se unifica ao longo do tempo pela oposição e eliminação das classes dominantes, mas é um grupo também que tem forte influência no pensamento pós-estruturalista, né? Com o pensamento do Foucault, do Deleuze, do Derrida, mesmo fazendo as suas críticas. Um exemplo é o livro da Spivak, né? Um livro bastante famoso, que é traduzido também aqui no Brasil pela editora da UFMG. Pode o subalterno falar? De 1985, mas ele é bastante traduzido aí em vários países, né? E na atualidade. Esse livro ficou conhecido nas discussões historiográficas na década de 80 e abriu caminhos para a discussão em torno do pós-colonialismo. Mediante essa pergunta do livro, ela vai dizer que o subalterno não pode falar, né? Dado o contexto político, histórico, econômico que a gente vive. E ela também vai fazer uma crítica aos intelectuais, né? Que, de certa forma, tentam falar pelo subalterno. E a intenção não é essa, né? Deixar o próprio subalterno falar. Criar-se alguma maneira para isso, né? Eu não vou adentrar essa discussão do livro porque é uma discussão vasta, mas é um livro que vale a pena ler, né? Então, essa primeira geração dos pós-colonialistas, de certa forma, elas vão, assim, vai ser um motor também para outros pensadores que vão também se influenciar nesse pensamento. Um exemplo é o pensamento decolonial, né? E aí eu estou falando de outra escola teórica, outra vertente de pensamento que surge na América, né? Sobretudo na América Latina, com os pensadores latinos, mas que também tem uma influência, né? Nesse, no subalterno studies, né? Indiano. Esse grupo, né? Faz parte da... Foi iniciado em 1992, né? Com o nome Grupo Latino Américo de Subalterno Studies, né? Influenciado pelo nome mesmo do subalterno studies da Índia. Depois, né? Dada a divergência entre alguns intelectuais, esse mesmo grupo, né? Que diziam que nós latinos ainda, né? Esses intelectuais latinos ainda não tinham, de certa forma, deixado a dependência do pensamento eurocêntrico, né? Até porque o grupo indiano tinha uma forte influência também dos pós-estruturalistas. Então, eles acabaram rompendo esse primeiro grupo, né? De 1992. E em 1998, eles criam o grupo Modernidade e Colonialidade, que é o grupo que a gente conhece hoje, né? Que cria também um novo conceito de decolonialidade, né? Então, um dos principais críticos, né? Dessa difusão do grupo é o Walter Mignolo, né? Que faz essa crítica contundente à dependência epistêmica que se tem nesse primeiro grupo. E ele acaba, né? Sendo um dos membros aí dessa segunda geração, desse segundo momento do grupo, que é o grupo Modernidade e Colonialidade, né? Vamos lá. Então, um dos principais integrantes desse grupo, né? O Anibu Quirrana, um peruano, né? Que produz bastante no campo do pensamento decolonial. E ele vai criar um conceito, né? E na época vai criar, vai escrever um artigo em 89 chamado Colonialidade, Modernidade e Racionalidade. E nesse artigo, ele vai trazer um conceito inovador que vai influenciar essa escola teórica, né? Que é o conceito de colonialidade do poder, né? Esse conceito é bastante utilizado hoje nas pesquisas e, de uma maneira geral, ele é definido como um poder estruturado das relações de dominação europeia na exploração e conflito entre atores sociais que disputam os quatro âmbitos básicos, né? Do mundo global. O sexo, o trabalho, autoridade coletiva, subjetividade e intersubjetividade. Lembrando que o Anibu Quirrana é um marxista, por isso que ele traz, né? Essa ideia da dominação do trabalho e ele escreve aí seus escritos dentro dessa escola teórica também, que é o marxismo, né? E é a partir desse conceito de colonialidade que surgirão também vários outros conceitos inspirados aí no conceito do Quirrano, né? Que vamos dizer assim, o Miolo vai dizer que é o marco fundador aí do grupo Modernidade e Colonialidade. Então, dentro desse grupo, vai surgir três conceitos, além do Quirrano, três conceitos bastante importantes que caracteriza, né? Essa vertente de pensamento, que é a colonialidade do ser, criado pelo Nelson Maldonado Torres, né? Que é um porturiquenho. De certa forma, ele vai falar sobre essa discussão ontológica, né? Que a historiografia europeia faz sobre quem faz, né? Quem era ou não humano, né? E que, de certa forma, isso perpassa nas práticas xenofóbicas racistas que a gente tem hoje, né? Essa ideia de quem é humano ou não, né? É do passado, mas, de certa forma, reverbera, né? Na atualidade. A colonialidade do poder, que é criada também pelo Eduard Lander, que é um venezuelano, e ele vai trazer esse debate sobre o saber, pensando nas hierarquias, né? Epistêmicas que se há no campo da ciência. E aí eu estou falando da história, mas, com certeza, quem estiver aí no campo da matemática, quem estiver no campo da geografia, enfim, outras disciplinas, vai perceber que há, de certa forma, né? Uma certa hierarquia dentro do pensamento científico, se pensar a, vamos dizer assim, a dominação do pensamento do norte global, né? Aí é um conceito novo, dentro também dessas correntes de pensamento do norte global, esses países dominadores que dominam também a ciência no campo da ciência, né? Não só na história, mas em qualquer outro campo, né? E a Maria Lugones, que é uma feminista que vai entrar nos anos 2000, bem, dois anos, dois ou três anos depois desse grupo, que vai fazer também uma crítica aos próprios decoloniais. Ela vai falar que esse conceito de colonialidade do poder, ele é importante sim, mas, de certa forma, ele, a visão marxista do Quirrano, de certa forma, invisibiliza, né, outras relações de poder que há também dentro desse sistema, desse projeto moderno, neurocêntrico, né, que invisibiliza também outras partes, né, das relações sociais. E aí ela vai criar o termo colonialidade de gênero, né, que, de certa forma, é uma reflexão sobre as relações de poder construídas ao longo da história, que invisibiliza, né, pessoas racializadas, sobretudo as mulheres negras e indígenas. E aí entra todo o discurso de gênero e feminismo, né, raça, enfim, tudo isso. Então, a gente percebe que esse conceito do Quirrano, ele, de certa forma, né, há uma certa circularidade dele em outros pensadores da própria corrente de pensamento que, vamos dizer assim, que criam novos conceitos pensando nas experiências da América Latina. Isso é que é importante, né, pensando nas experiências da América Latina, eles criam esses novos conceitos. Então, eu falei alguns desses conceitos de autores, mas há outros, há vários, né, também autores que estão aí, vocês podem também ver algumas bibliografias, como o Henrique Dúcio, né, que também faz parte, né, dessa escola teórica ou de vertente de pensamento. E o Henrique Dúcio é um... Se a gente pegar a biografia dele, a gente vai ver que a luta dele é de bem diante dessa formação, desse grupo Modernidade e Colonialidade, ele participou das lutas, né, da teologia da libertação na América Latina na década de 70 e 80, né, então os estudos dele também estão dentro dessa ideia de filosofia da libertação. Agora, a Anzaldua, que é uma mestiça, né, que, de certa forma, ela traz uma reflexão da Colonial em torno desse conceito de mestiçagem, né, que também é deixado de lado dentro das discussões. O Ramon Grossfogel, a Catarine Walsh, o Castro Gomes, o Immanuel Valestay, o Arthur Escobar, o Boaventuras e vários outros. E aí eu queria chamar a atenção para esses três autores, que é a Catarine Walsh, o Immanuel Valestay e o Boaventura dos Santos. Tanto a Walsh quanto o Valestay, eles são americanos, né, norte-americanos, mas, de certa forma, eles estão dentro dessa discussão. Eles se integraram ao grupo, né, e, sobretudo, o trabalho do Valestay, né, o Sistema Mundo, que ele traz essa discussão. E o Boaventura dos Santos, que traz essa ideia de epistemologia do sul, mas também está debatendo junto com os decoloniais. Então, percebam que é uma escola teórica, né, se a gente for pegar, tem aí também suas ramificações com outros autores para além do Cone Sul, né. Então, o pensamento negro, brasileiro e militante, faz essa relação com essas escolas teóricas, porque eles são, de certa forma, nos trabalhos que eu venho pesquisando, eles são relacionados, né, a esses grupos. Se a gente pegar as pesquisas, geralmente, por isso que há hoje uma confusão do que é descolonial, decolonial, pós-colonial, porque esses autores são utilizados de maneiras, né, bastante fluídas, né, nas pesquisas. Como eles conversam sobre o mesmo tema, acabam que há essa confusão de achar que eles, de certa forma, estão falando a mesma coisa. E, claro, eles partem de, como eu falei para vocês, de lugares sociais diferentes, culturas e teorias diferentes, mas estão falando a mesma coisa, né. Mas, é isso que é interessante, né, é entender como esses autores, como que essas vertentes teóricas, esses autores que escrevem de maneira individual, eles estão aí no arcabouço da escrita, né, na ciência, no caso, na ciência da história, que é o que a gente está tratando aqui, né. E é esse o desafio que a gente tem que pensar, né, porque são autores que partem de diferentes campos, seja da filosofia, da psicanálise, da sociologia, enfim, né. Então, para a gente utilizar eles no campo da história, tem que se haver esse cuidado em torno da historicidade desses campos e desses autores, para a gente não tratar como se fosse uma coisa só, né. Mas, de certa forma, a chave que fecha esses autores é a ideia do colonialismo. E aí eu estou falando do colonialismo no sentido, né, das consequências que... Aliás, o colonialismo e a colonialidade, né, o colonialismo como a prática, né, que se houve desde o século XV, né, em torno da imposição cultural eurocêntrica no mundo, o chamado terceiro mundo, né, para eles, e a colonialidade que nada mais é do que as consequências desse processo, né. Então, o que, de certa forma, une esses autores é a ideia de colonialidade, né. Então, esses autores da década de 80, que Mel vai retratar melhor, né, como a Maria Beatriz Nascimento, o Abdias Nascimento, a Lélia Gonzalez, o Clóvis Moura, o Eduardo de Oliveira e Oliveira, o Muniz Sotré, né, hoje a Sueli Carneira, a Conceição em Paris, enfim, né, uma imensidão aí de autores, eles, de certa forma, tratando de conceitos diferentes, de áreas diferentes, como eu falei para vocês, estão também nessa seara, né, de discussão em torno da ideia de descolonialidade, né, de certa forma, mostrar essas relações de poder que há na colonialidade do poder, na colonialidade do ser e na colonialidade do saber, né. E também a gente não pode esquecer da intelectualidade, dos intelectuais indígenas, né, também que estão nessa seara, como a Yoto Trenak, o Davi Kopenawa, né, e o Edson Kayapó, inclusive vai ter um evento da UFPA, né, no campo da história, que vai trazer ele para falar também, com certeza ele vai tratar nessa perspectiva das relações de poder que há, né, entre o Norte Global e o Sul Global, né, isso é como eu falei para vocês. Então, aqui eu só quis trazer mais essa relação de autores, mas eu penso, né, que diante de tantos intelectuais e vertentes de pensamento, não há justificativa de dizermos que não temos uma diversidade epistêmica, que não nos coloca na posição de dependência, né, do pensamento do Norte Global. A gente tem hoje uma seara teórica de intelectuais, que a gente pode fazer os nossos trabalhos, não tendo, de certa forma, essa dependência, né, epistêmica. A intenção não é excluir o pensamento do Norte Global, pelo contrário, né, como diz o Boa Aventura dos Santos, é pensarmos em paradigmas outros, né, e para além dessa superioridade que se há na ciência. Então, de uma maneira geral, só para finalizar o meu, a minha fala, né, como esse pensamento descolonial, ele pode ser atrelado aos estudos históricos. Eu estou falando do campo da ciência, da história, mas, de certa forma, vocês podem pensar, né, quem está assistindo de outras áreas, pode pensar no campo de vocês também, como esses conceitos, eles podem ser trabalhados a partir da nossa realidade, né. Então, eu penso que, primeiro, há um desafio a ser pensado, né, essas pesquisas partem de pesquisadores, como eu falei para vocês, de diferentes lugares, é importante a gente saber a historicidade dessas escolas teóricas, é o que eu quis trazer um pouco para vocês, né. No entanto, os conceitos criados a partir das experiências históricas podem ser trabalhados, né, no campo, em qualquer campo. Então, primeiro, eu pensei, por que não trabalhar o conceito de colonialidade do poder em estudos sobre escravidão e pós-abolição, né. Tem mais a ver com a gente do que certos conceitos que se vêm também de outras, não que não seja importante, é importante, mas também a gente pode pensar a partir da produção dos nossos intelectuais latinos, né. Por que não trabalhar a colonialidade do ser para refletir racismo, xenofobia, preconceito no campo da história? Por que não trabalhar a colonialidade do saber nas discussões sobre teoria da história, né. Por que não trabalhar a colonialidade de gênero nas discussões sobre as relações de poder? Então, hoje, o que eu queria deixar para vocês é que temos sim uma seara de pensadores descoloniais, intelectuais sérios, que partem de diferentes vertentes de pensamento, que, de certa forma, colocam para nós uma imensidão aí, né, de metodologias, né, de entraves para a gente pensar a nossa realidade a partir da reflexão de teorias que partem da nossa realidade. É isso, pessoal, agradeço. Vou deixar as perguntas para o final e vou passar a minha palavra para a Mel, que vem aí trazendo uma pesquisa potente sobre a Marielle e a Maria Beatriz Nascimento. Olá, boa tarde. Todo mundo me ouvindo bem? Boa tarde, boa tarde. Vou passar um slide para... Perdão, eu sou a Mel Nascimento, faço mostrada em história social na Universidade Federal da Bahia. É um prazer estar aqui hoje, um prazer mesmo. Poder falar da pesquisa, poder falar de outros lugares, de variados pesquisadores e obrigado a todos e todas e todos que estão aqui conosco. Então, antes de começar, eu vou, né, dar uma explicação geral. Eu começo a me interessar por esses escritores e escritoras que partem de um lugar descolonial por conta da minha pesquisa de TCC, perdão, Lígia e Feminicídio. Eu tinha uma necessidade muito grande de encontrar referências não brancas onde eu pudesse embasar a minha pesquisa. E nesse meio, nesse mundo, nesse universo de autores, autoras, eu senti muita falta, muita falta de literatura indígena, negra, voltada à minha pesquisa de TCC. E aí isso começou a me causar um incômodo muito grande juntamente com a ausência de casos de mulheres negras de destaque na mídia que tinham sido vítimas de feminicídio. Eu tive uma facilidade muito grande de encontrar mulheres vítimas em feminicídio, porque infelizmente é um crime recorrente aqui no nosso país, mas de mulheres negras com destaque na mídia eu tive muita dificuldade. E foi outro ponto que me incomodou muito. E nessa busca por mulheres negras, essas são algumas das minhas pesquisadas no meu TCC, nessa minha busca por mulheres negras, eu começo a entrar em contato com a história de Beatriz Nascimento e da Marielle Franco por conta do fim da vida de ambas, ambas afastinadas, mulheres pretas. Então, eu quis muito trazer a produção dessas duas mulheres e fui mergulhando na história de ambas. Então, eu tinha essa necessidade de ouvir outras versões da história, eu tinha essa necessidade de ouvir pessoas que não estavam lá naquele bolso dos grandes teóricos e teóricas que nós estamos sempre tão acostumados a trabalhar. E eu consigo chegar na pesquisa, tanto da Marielle como da Beatriz. Só para falar do Ailton Trenak, que eu acho um dos maiores pensadores do nosso país, ele fala que a América Latina é um produto colonial e ele fala também que a crise da filosofia e das ciências no Ocidente é fruto de um confronto de questionamento dessa superestrutura exploradora e dominante. Nós estamos imersos na coloniedade. Então, essa coisa de eu começar a pesquisar Mulheres Pretas Últimas de Líquido me tirou de um lugar confortável, talvez a palavra não seja essa, mas me mexeu com a minha mente, me fez querer trazer outras falas para eu poder, como eu já disse, para eu poder embasar o que eu tinha pesquisado. eu venho para o mestrado com a pesquisa intitulada Beatriz Nascimento Mariana Franco, a potência da produção intelectual de uma historiadora e uma socióloga para a ressignificação da história de mulheres negras no Brasil. Em relação à Beatriz, eu vou muito nos trabalhos dela, sobre os quilombos, Beatriz tem uma produção incrível, incrível, que é muito mal aproveitada, na minha opinião, além de professora, roteirista, poeta, ela tem um filme chamado Ori, que ela fez, um filme incrível, ela conta a história negra brasileira, fala também de África, e conhecer Beatriz, conhecer mais Beatriz foi um presente que até hoje eu não consigo mensurar. Então, houve muita transformação, tanto na pessoa como na pesquisadora também. Eu passo a ser outro tipo de pesquisadora quando eu me abri na história da Beatriz Nascimento. A Marielle Franco, a Marielle Franco estava muito viva ali, em todo o contexto. Por mais que tenham assassinado ela, tudo que ela fez e que ela fazia e que tinha para fazer ficou muito evidente, ficou muito escancarado. então, quando eu trago Beatriz e Marielle, não é fazendo comparativo de jeito nenhum. Eu trago uma mulher falando de quilombo e venho para a pesquisa de mestrado de Marielle, que é voltada aos UPPs, dentro da comunidade, ela fala desse braço armado do Estado dentro da comunidade e como ele funciona. Então, quando a Beatriz traz o quilombo e que ela fala de toda a violência, de tudo que envolveu a dinâmica dos quilombos no Brasil e a Marielle fala dessa entrada da força, do braço armado do Estado nas comunidades, eu vejo muita muita ligação e eu consigo encontrar alguns pontos que me fazem querer estudar essas duas mulheres. Gente, deu uma travada aqui para mim. Travou aí alguma coisa? Oi? Acabou? Aqui destravou. Tá, vamos lá. Bom, eu me baseio nesses dois trabalhos. Eu sou atlântica, foi escrita por Alex Hatz, que é um grande pesquisador da Beatriz Nascimento. E ele traz muito, muita profissão da Beatriz Nascimento nesse livro. Muita escrita dela, artigos, poemas e a tese de mestrado, a tese de mestrado da Marielle Franco, a redução da favela a três letras em PT. E eu, a partir desses dois trabalhos, eu começo a escrever e a fazer essa energia de estudos, de conhecimento, de vivências, que você começa a ver duas mulheres negras, professoras, mães, militantes, não que sejam iguais, porque nós, mulheres, pretas, enfim, não somos iguais, nós temos similaridades que essa sociedade coloca a gente no mesmo bolso, no mesmo balaio, digamos, e acha que todas nós temos que passar pelas mesmas coisas. Aprovado de não sermos iguais, a gente acaba tendo vivências muito comuns. e quando eu leio Beatriz, e quando eu leio Marielle, e quando eu pesquiso a vida dessas duas forças da natureza, eu costumo chamar de forças, falar que a Beatriz e a Marielle, são duas grandes forças da natureza, eu tenho essa impressão das coisas que são comuns nas vivências dessas duas mulheres. quando eu vou para esse lugar de busca de teóricos não-brancos, eu encontro a Beatriz, primeiramente, e também o Abdias Nascimento. Então, uma menina que cresceu ouvindo Ticilombo, era um local que abrigava negros fugidos da Casa Grande, depois de muitos anos ouvir a Beatriz dizer que os quilombos não eram espaços de escravos fugitivos, era um espaço de pessoas que estavam em busca da liberdade e dignidade, homens e mulheres que repudiavam todas as violências sofridas, corporais, culturais e morais. E o Abdias Nascimento vai dizer que quilombo não significa escravo fugitivo, quilombo quer dizer reunião fraterna, livre, solidariedade, convivência, comunhão, existencial. Então, isso me provoca muita coisa, porque você passa uma vida toda ouvindo as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas. E quando você sai desse lugar em que você encontra pessoas que, de alguma forma, contemplam o que você acredita, o que você acha que merece ter destaque no que você escreve, é muito, muito libertador. Vamos lá, estou com o roteiro aqui para poder ter o dinamismo da apresentação. Essas são as duas que você vê na Tereza, que eu falo. É muito gratificante trabalhar com essas duas mulheres, é muito difícil, porque quando eu lembro que o Brasil tem essa dinâmica silenciar pessoas que oujam, oujam, a palavra não oujam, pessoas corajóveis que enfrentam esse sistema, eles aniquilam, principalmente se você é da pele preta ou da pele escura, isso é muito dolorido, porque essa impressão de fala viva, fala muito real, fala muito próxima de ambas, ela me vem a todo momento na minha escrita. Então, às vezes, eu tenho que parar, sentar, respirar, me acalmar e voltar para continuar sendo a pesquisadora, tentando me distanciar, não conseguindo tanto me distanciar de ambas, mas tentando fazer isso da melhor forma possível. Um dos grandes impulsionadores da minha pesquisa, além de tudo que eu já falei, foi uma situação que eu li da grandiosa Lélia Gonzalez, que ela disse que a mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de dois tipos de qualificação, de qualificação profissional. Doméstica e mulata. A profissão de mulata é uma das mais recentes criações do sistema hegemônico no sentido de um tipo especial de mercado de trabalho, produto de exportação. Foi uma situação que ficou na minha mente e que, quando eu entrei na universidade, eu prometi para mim que eu ia trazer alguma coisa relacionada a mulheres negras fora desse lugar onde esse país tenta colocar a gente enquanto tudo. Tenta empurrar a gente para a margem e eu ia trazer mulheres pretas que romperam com essa dinâmica e estou podendo fazer isso. Muito feliz de fazer isso. A língua da Beatriz e da Marielle é também uma honra trazer nomes que embasam na minha pesquisa, como o da Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Angela Beides, Ailton Trenat, Sheikian Cajop, Renato Medeira, Jeremia Magalmetti, Alex Hatz, Vestivaldo Matos, Maria Carolina de Zedris, Lévia Gonzalez, Luísa Bairros, Carla Cotirena e Guilherme de Jamila Ribeiro, dentre muitas outras potências que sacodem a lógica colonial e hipótica. Muito obrigada, gente. Prazer estar aqui. E agora eu vou deixar aberto para as perguntas, pessoal. Vocês fiquem à vontade, senão a gente complementa com mais alguma informação. É isso. Eu vou fazer a reflexão, como alguém, acho que tem pouca gente na sala, eu vou fazer a reflexão e aqui quem chamou a atenção na fala de Néo, que é muito importante, tem muito a ver com o conceito, com o termo, com a reflexão, que o Muniz Sodré, ele faz em torno do ponto de vida. Todas essas autores, ele está se referindo à Maria Beatriz Nascimento, que foi orientando a dele, mas ele vai falar que essas autoras, geralmente, elas colocam ali a sua vivência, como a Conceição Evaristo fala, a sua escritura, a sua vivência, nos seus escritos. E isso para a história, no passado, sobretudo na história canônica, eurocêntrica, às vezes é tido como um ponto negativo, que a história tem que ser objetiva. E a gente vem percebendo que esses estudos, essas autoras, tem trazido uma reflexão contrária, elas trazem essas experiências de vida para abarcar o campo científico. e a gente não pode desvencilhar a teoria da prática, nesse sentido. E a Arimel falou uma coisa muito importante na fala dela sobre a questão da emoção, de pesquisar essas autoras. E isso me chamou bastante a atenção porque é algo que eu venho refletindo. A gente, às vezes, lê tanto sobre as nossas experiências nos escritos desses autores, claro, de maneira diversa, eles estavam em outros contextos, enfim, em outras situações também, mas, de certa forma, isso dá um certo peso. Parece que a nossa história também é feita de peso. Claro, as suas vitórias em meio a tantas lutas, mas há esse certo peso. E é isso que eu venho também percebendo ao ler as minhas pesquisas. É uma coisa densa. Você termina de ler os textos sobre essas experiências dessas mulheres ou sobre uma teoria política, crítica, no campo da crítica eurocêntrica e você sai com aquele peso porque você vê que você está dentro daquela história de alguma maneira. Aquela história, de certa forma, te prejudica no campo econômico, no porquê você não progride mais, no porquê você está dentro dessas amarras, seja do machismo, enfim, das relações de poder de gênero e está tudo assim, está tudo imbricado. Então, foi bom o Mel trazer isso porque, de certa forma, isso chegou muita atenção para a gente que está pesquisando isso dentro da área da história e, com certeza, em outras áreas também, quem pesquisa isso deve sentir essa mesma emoção, essa mesma subjetividade e aí entrou os trabalhos do Fandu que talvez possa ajudar a gente a entender como não só o negro, mas, de certa forma, quem estuda os povos subalternos e também são subalternizados no campo da história social, enfim, outros campos também sentem esse peso, infelizmente, não deveria ser assim, mas é infelizmente. Então, é isso, eu acho que essa é a inovação do campo da história descolonial, claro, a teoria decolonial é apenas mais uma vertente dentro de várias vertentes importantes no campo da história, né, mas eu acho que o papel, vamos dizer assim, importante que essas teorias e esses pensamentos de pensadores militantes, a gente não pode desvencilhar a militância da vida acadêmica, né, até mesmo com conta dessa ideia de ponto de vida, eles trazem experiência de vida deles, eles eram militantes e ao mesmo tempo eles atuavam no campo científico, essa junção dessa experiência é a grande alçada, né, para a gente pensar hoje no campo da história, sabe, é importante a gente trazer as nossas vivências também, eu conto a dela e é engraçado que todo mundo que entra nessas teorias para pesquisar de certa forma se dá conta com a sua própria história de vida e aí parece que abre o nosso olho, né, parece que é um soco no estômago como diz Carol e a gente começa a enxergar, né, a nossa própria história de vida, os porquês, os porquês, né, dessa dominação, né, que está no campo científico, mas também está no imaginário cultural de diversas formas, né, seja no gênero, na cultura, na religião, no porquê da gente ganhar menos, no porquê de todos esses processos xenofóbicos, está tudo muito imbricado, sabe, e essas teorias elas vêm desimbrincar, vamos dizer, elas vêm deformar, né, e mostrar esses porquês, então, é isso, foi ótimo, né, você trazer essa relação a subjetividade com a pesquisa, é isso. Não sei se você quer complementar, é parte muito de uma discussão, de uma discussão muito recente, porque até a gente descobrir, a gente fica, como disse o Trenac, imerso nessa poloniedade, né, a gente fica ali sem saber, aprendendo, sendo um receptor, aprendendo as coisas, ouvindo as coisas, e seguindo, seguindo, e algumas coisas vão te causando incomodo, só que você só vai saber isso depois de um tempo. No meu caso, eu estou entrando na academia, tem pessoas que têm despertar de outra forma, despertar dentro da academia, tem gente que é na música, que é na arte, tem gente que é costurando, que é vendendo comida, cada um tem o seu modo de despertar, não tem aquele correto ou que não é correto, você desperta, alguma coisa chama em você para a mudança, para a transformação. Então, entrar na universidade, inclusive, eu lembro muito bem que eu tinha um colega que falava sempre, eu não acredito, falava com as professoras, os professores, eu não acredito continuar ouvindo esses teóricos de branco sem incluir o pessoal negro nem indígena nos nossos estudos. Isso ele falava há 12 anos, há 12 anos que eu estava ali. E aquilo sempre chamou minha atenção. Incomodava a aula, as pessoas estavam muito incomodadas com a intervenção dele, mas fazia total sentido o que ele estava trazendo. talvez ali tenha o meu pensamento verdadeiramente para sentir o que ele está falando e é em todo um processo de crítica do que eu sempre aprendi, do que é certo, do que é errado, do que está no poder nesse país, nos estados, nos municípios, que co-impera no poder. Daí você já pode tirar muita coisa e ver que tem... Porque a gente precisa mesmo sair desse lado para o que para muitos ainda tem fortágio. Mel, eu acho que o seu microfone está sem funcionar. Não está dando para ouvir, Mel. Você está me ouvindo agora? Então, tem alguma coisa que está silenciando o seu microfone. Enquanto você resolve o seu microfone, Mel, tem uma... Eu acho que ela saiu. Tem um comentário aqui da Mariana de Aquino. Ela fala assim, né? Lembrei bastante de Guerreiro Ramos quando ele traz a proposta de redução sociológica, né? E aí, esse conceito, eu não vou mentir para você, eu ainda não me aprofundei nele, mas o que Mel trouxe, que Mariana fala, né? Conversa bastante com aquilo que o Boa Aventura dos Santos vai falar sobre os paradigmas outros que a gente tem que utilizar, né? E aquela questão há, de certa forma, um certo preconceito de achar que quem estuda as teorias descoloniais, de certa forma, invisibiliza, né? E aí, eu talvez estou usando o termo errado, mas, de certa forma, coloca de lado os autores europeus, né? Lembrando também que nada na ciência nasce do nada. É claro que alguns que são autores descoloniais, se a gente pensar, o Fanon, o César, e vários outros autores, eles eram marxistas, né? Então, Marx é, teve uma fase da sua vida que também teve um olhar bastante eurocêntrico em torno dos povos do, né? Colônia, do, que foram colonizados. Então, assim, a ideia hoje, né? Dessa teoria desse pensamento descolonial não é, de certa forma, excluir esses pensadores. Jamais, né? A ciência, ela nasce a partir do debate. A ideia é, vamos colocar assim, colocar à tona autores que foram invisibilizados e talvez é isso que essas teorias, elas têm, de certa forma, se retomado, né? Com toda a força. E também, né? Entender que há um campo, uma seara de conceitos, né? Como eu falei na minha exposição, há uma seara de conceitos que podem ser trabalhados e tem mais a ver com as nossas experiências aqui do sul, global, né? Do que, necessariamente, as teorias do norte global. Então, a ideia é criar diálogos, né? Entender paradigmas outros, não excluir. Até porque, se nessa intenção de exclusão, pra mim, eu acho bastante radical, né? A ideia é entender onde há os focos eurocêntricos nesses autores, né? Que têm essa dimensão universalizante do mundo e criam teorias, né? De uma experiência única que querem divulgar para o mundo todo. E a ideia não é essa, né? A ideia é mostrar... E eu acho que esses autores descoloniais aí, eles mostram esses furos que as teorias tidas como universalizantes dão, né? Então, é isso. É começar a mostrar isso, né? E saber o que a gente está usando enquanto conceito, enquanto pessoas que, de certa forma, criam conceitos dentro das suas culturas, né? E aí me veio a experiência de um professor a utilizar Heidegger, né? E, ok, tudo bem. Ele está usando Heidegger, mas é importante também nós, enquanto dissentes, entendermos a historicidade daquele conceito, né? E a subjetividade, um pouco da subjetividade daquele autor. Eu acho que parte daí. Heidegger era um nazista, né? Então, eu não posso chegar utilizando o conceito de Heidegger igual na minha pesquisa falando sobre a questão da racialização. Entendeu? Então, tem que ter também... Há esses choques teóricos, né? Que a gente precisa refletir. E isso entra no campo da historicidade desses autores. É isso. Mel, você quer complementar? Você estava com o microfone desligado. ver se você está me ouvindo agora, está dando para ouvir? Não? Não ouve. Ah, meu Deus. E agora? Ouve, ouve. Está travando pouco, mas dá para ouvir, Mel. Sim? Eu acho que... E se o Mário não ouve? Eu estou ouvindo. É porque sua transmissão, ela fica ficando, mas dá para ouvir. Ah. Tá. Se você... Se você puder colocar no chat, Mel, é melhor, você escreve. Pode ser? Enquanto o Mel vai escrevendo no chat, eu vou só ler a pergunta da Mariana, aliás, uma reflexão que ela traz, né? em ter uma redução desta forma. Não descartar o conhecimento... Não descartar o conhecimento de outras sociedades, mas ter como base a orientação a nossa própria realidade brasileira, compreendendo o nosso processo de formação. É isso, também concordo, Mariana. Mariana, vamos ver se o Mel consegue. Mel, se você puder escrever no chat, é melhor, porque a sua transmissão está falhando. Então, é isso, né? Enquanto o Mel vai escrevendo a pergunta para a gente utilizar o tempo que nos foi dado, o que Mariana falou é importante. Entre nessa ideia dos paradigmas, outros, né? Mas, para além disso, para além dessas reflexões que a gente trouxe, uma coisa que, e aí eu vou abordar aqui, é que a gente traz essa discussão para o campo da história, porque, infelizmente, ainda é bastante incipiente, né? Essa discussão em torno da ideia do texto colonial. Não que não tenha, claro, há vários autores que, de certa forma, trabalham de maneira, né? Em outras vertentes de pensamentos, a gente pegar os próprios estudos de pós-abolição e escravidão na UFPA, de certa forma, tem uma perspectiva ali de crítica, né? A esse projeto moderno, né? Mas, no campo de reflexão próprio dessas teorias descoloniais, né? A gente percebe que essa discussão no campo da história é bastante incipiente ainda. Eu faço um levantamento de pesquisas e dissertações, né? Que trabalham com essa teoria, com essa vertente que eu trabalho, que é a teoria decolonial, e o que eu percebo é que a produção ainda é pequena, mesmo tendo aí mais de 20 anos na inserção do pensamento decolonial, sobretudo no campo das ciências sociais, e na história, né? Um trabalho fundiguinho, é claro, aí há um certo preconceito ainda de alguns profissionais conhecidos, mas vem sendo crescente. Isso tem tudo a ver, né? Com todas as políticas de ações afirmativas, enfim, e desse crescimento do debate em torno dessas vertentes teóricas nas redes sociais. Isso tudo estimula estudantes que entram na universidade e, de certa forma, querem fazer esse tipo de pesquisa e analisar esse tipo de autores, né? Ou, se não, analisar a nossa realidade a partir desses autores. Então, a gente percebe que no campo da história é um trabalho de formiguinha. Dos trabalhos que eu encontrei, né, no site da CAPES, e até dissertações que eu faço e sou levantamento para a minha pesquisa, eu encontrei apenas 60 trabalhos. 60 trabalhos que dialogam com essas teorias das coloniais, né? Assim, sobretudo, dialogando com a teoria decolonial. E poucos artigos, né? Poucos artigos. Mas o bom é que boa parte dessas pesquisas são produzidas dentro do profe de história, né? E aí há uma preocupação na formação dos professores também com essa temática. E que trabalha com diferentes temáticas, né? Feminismo, gênero, a questão política na América Latina. Isso é muito bom, porque, de certa forma, nós estamos dialogando a partir da nossa realidade com teorias, né? Que falam sobre que não precisamente da nossa realidade enquanto brasileira, que essas teorias também vêm do Pone Sul, ou se não, né? Das epistemologias do Sul, que é portuguesa, se a gente for pensar. Mas dialogam a partir de experiências que, de certa forma, há similaridades. Então, o que eu percebo é esse avanço. Mas ainda somos poucos, infelizmente, que estão atentos, né? Esse mundo na historiografia em torno do tema da descolonialidade, né? Na história, né? No campo das ciências sociais, as relações internacionais, no direito, até mesmo no direito, esse debate, ele ainda é bem mais vivo, né? Eu vou esperar a Mel entrar, né? Só tem eu na sala. Mas eu queria chamar a atenção... Oi, eu estou aqui. Vim para o celular. Então, ótimo. Faça a pergunta. Vim para o celular, porque o computador resolveu parar. Tá certo. Então, faça a pergunta, Flor, porque a gente, nosso tempo já está dando. Pronto. Eu queria saber como você chegou no seu tema, Sil. Nunca soube como você chegou no seu tema. A partir de que ideia? Então, vou tentar falar, Rafa, da pergunta do tema. Durante o mestrado, aliás, minha trajetória começa na graduação, né? Na graduação, eu fazia pesquisa em torno do ensino de história, com influência muito forte do pensamento de um didata da história, um filósofo, que era o Jorn Eruzner, né? Que é um filósofo alemão. E tinha muita influência nas universidades de São Paulo, né? Sobretudo ali na Unesco de Assis, nas universidades do sul e sudeste ali do Brasil. E eu acabei adentrando nessa pesquisa. Quando foi no mestrado, eu, de certa forma, eu acabei levando por esse lado, né? Trabalhando a recepção do pensamento do Ruzner, né? Nas pesquisas em didática da história no Brasil. E olha o que que acontece. Eu comecei a fazer tirocínio com Carol, nossa orientadora. E ela trabalhava muito no campo da teoria da história, os pensadores decomoniais. E eu li aquilo, eu achei, nossa, é algo diferente, de certa forma, vai me ativar na minha pesquisa. Eu como, né? Claro. Como sim, porque, primeiro, o Ruzner é um europeu, né? Que trabalha com didática da história, que tem toda influência no Brasil e também tem, de certa forma, algumas perspectivas eurocêntricas. Ele tem uma teoria intercultural, né? Que, de certa forma, dialoga ali com o pensamento kantiano, sabe? Essa ideia de que há um diálogo, precisa ter um diálogo intercultural. E não só para a teoria dele em vários outros autores, como o Gadamer, enfim, o Habermas, enfim, eles trabalham com essa perspectiva. Mas tem toda uma influência do iluminismo, né? E eles pouco citam, né? Os autores de outros países. Para ser intercultural, né? Precisa, né? Ter esse diálogo com outros países também, né? E todos os autores que o Ruzner trabalha partem da própria Europa. E aí eu não sei como é que ele interage com essa interculturalidade, né? Enfim, com essa teoria intercultural. E aí eu lendo os autores que a Carol me passava na disciplina, né? De tirocínio, me veio o pique para não fazer a crítica ao Ruzner, né? A partir desse meu olhar. Para mim, primeiro, foi um choque, né? Ler esses autores que têm mais a ver comigo. E aí eu adentrei nas pesquisas das mulheres negras também. E ali foi uma achada. Eu falei, não, no doutorado eu quero começar a ler sobre os autores que, de certa forma, dialogam mais com as minhas vivências do que os autores europeus. E não que eu não leia. Eu gosto de ler tudo, sabe? Eu não sou desse tipo de pessoa que eu sou radical de ler só uma coisa. Eu leio tudo porque para você fazer uma boa crítica você precisa também ler tudo, né? Então, foi por aí que eu parti. Então, o Ruzner, de certa forma, me ajudou a entender os decoloniais porque a minha formação em torno de um pensamento bastante ocidental, né? Que é o do Ruzner, né? E o do Centro. Me fez entender, hoje, o porquê da crítica da colonial. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra, por incrível que pareça. Mas foi ótimo. Perfeito, Sil. A gente só tem o quê? Dois minutos? Então, eu vou dando o meu tchau, agradecendo a todo mundo que participou, as meninas que ficaram aqui no apoio, Beatriz, Mariana, muito obrigada. Obrigado você, Sil. E um abraço para todo mundo. Também agradecer a todos, quem vai assistir depois, né? Amigos, enfim. E é isso, gente. Leiam, leiam esses economiais. Vale muito a pena, certo? Sobretudo para a gente entender também as nossas arranhas, né? Dos porquês da nossa vida. Tem muito a ver. A gente acha que não vai ser muito a ver com a nossa subjetividade, né? E é isso. Agradecer as meninas que ficaram aí no suporte. E o evento também, a UFBA, como eu sempre retrato, é uma universidade que me acolheu muito bem. E que foi uma experiência, né? Diferente da que eu tive em outras universidades, mas foi ótimo também. É isso. Agradeço a todos, todos, todos mesmo. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo, de coração. É sempre bom, né? Ser cercada de mulheres. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.